Heels and Holes É uma sensação estranha Não é, Gabi? Pelares eu adoro Sejam muito bem-vindos Eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar Hoje eu acordei aqui na região de Stamford Mais precisamente em Midlands Bem no centro da Inglaterra Aqui na região de Stamford tem vários vilarejos lindinhos No meio da rodovia É uma viagem que a gente faz de carro e vai parando nesses lugares E hoje eu vou mostrar pra vocês especificamente um lugar chamado Barnack Um vilarejo com menos de mil pessoas e que tem um parque muito especial Cheguei agora aqui no parque em Barnack Heels and Holes É um parque, gente, muito especial aqui na Inglaterra Muito conhecido porque era uma antiga pedreira de calcário Há muitos e muitos anos atrás E também ele é uma base de estudo científico na Inglaterra Por conta da fauna e da flora E o nome desse parque Heels and Holes Faz jus ao nome, gente Deixa eu explicar Tá vendo? Holes and Holes Holes and Holes Todo o parque tem essa sinuosidade De baixo e elevado Baixo e elevado E esse Holes and Holes Que é o sobe e desce, sobe e desce Ele aconteceu por conta da extração do calcário, né? E mais uma curiosidade Essa pedra que eles extraíam daqui Era conhecida como Barnack Rack E ela foi utilizada pela primeira vez Há mais de 1500 anos atrás pelos romanos Gente do céu Vim parar no chão Imaginem que o calcário que tinha aqui Era do período Jurássico Misericórdia Quantos milhões de anos atrás E essa região aqui Era o mar Esse calcário Ele se formou de restos De bilhões De minúsculas criaturas marinhas Que viveram aqui Há 150 milhões de anos atrás Mais precisamente E um exemplo de lugares Onde o calcário daqui Foi utilizado pra construção São as catedrais de Peterborough e Ely Aí eu sei que eu vou falar uma coisa Que não tem nada a ver Mas essa casinha aqui Parece aquelas do Largados e Pelados Sobrevivência Ai gente, desculpa Mas quem é que eu nunca assisti o Largados e Pelados? Eu adoro Eu só realmente não teria coragem de participar Mas eu assisto junto com meu pai Que gracinha de lugar Olha só Gostei disso aqui Não pise nas minhas margaridas Nas minhas dais Maravilhoso Agora estamos chegando na parte mais antiga E essa aqui é a igreja Da cidade Da vila Do vilarejo Com o cemitério Antigamente as pessoas eram enterradas Nos cemitérios na Inglaterra Então vamos entrar Na igreja São Cotiste Os historiadores dizem que essa região aqui A história dessa região Pode ser traçada a partir de 665 depois de Cristo Quando eles começaram A utilizar as pedras da pedreira Aqui do ladinho No Hills and Holes No parque que a gente foi Mas o vilarejo passou a se chamar Barnack Mesmo Somente em 1052 Esse aqui é o principal da cidade Olha gente Eu amo essas coisas Esse aqui é o painel de comunicados da vila Tudo que está acontecendo Eles colocam aqui Sensacional E atrelado ao painel Esse aqui é o salão De eventos da cidade Onde tudo acontece Infelizmente está fechado A gente não pode visitar Mas Que tudo Imagina a sociedade aqui da vila Se reunindo Aqui Em Barnack Não tem nenhum tipo De Comércio Mercado Tinha alguns pubs Que fecharam E a população precisa Tudo que for fazer Ir até Stanford E para finalizar o nosso dia Com chave de ouro Eu vim conhecer um pub Aqui na região de Stanford Que está fazendo o maior sucesso Porque eles tiveram uma ideia De colocar tipo Iglus Aqui No restaurante Para beber Eu pedi Uma sidra Bolinho De crab Que seria caranguejo E é tipo uma pizza Com queijos E cogumelos Aí um detalhe Eu não escolhi os iglus Eu escolhi uma mesa externa Porque gente Só para reservar os iglus São 30 libras É muito caro Achei que não valia tanto a pena Espero que vocês tenham gostado Do nosso tour Hoje Aqui pela região de Stanford Foi um super prazer Um beijo E até a próxima Tchau